Essa primeira atração... Ei, eu tô tão emocionada. Por quê? A atração internacional. Internacional. Internacional, que a gente mandou ouvir de prazeres. De prazeres. Flash City. Flash City. Ó, gente, essa menina, ela tem umas aparências com a cantora Rihanna. As aparências é ótimo, tem umas aparências. Ela aparece muito. Aparenta. Ela aparenta muito com a cantora Rihanna, tá certo? Eu conversei bastante com ela, é um amor de pessoa. Ela vai entrar aqui pra fazer uma dubragem. Ela é de prazeres, não dá aquela favela bem pesada. É, lembrando, então vocês mandem um monte de coração aí, viu? Mandem um monte de coração. Porque senão ela fica decorando o rosto. É. E ela vai na facção dela e vai buscar em casa. Isso, então quando ela entrar, ela vai fazer uma dublage. E logo em seguida a gente vai conversar com ela. Pra gente saber um pouquinho da vida dela, tá certo? Tá certo. Então vamos receber com vocês... Xandaína! Xandaína, corvo da Rihanna! Uai! Xanda, corvo da Rihanna! 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 Amém. Sona! Aieee! Marilha, cadê você? Eu vim aqui saltar, meter! É valor! Adorei! Tu viste, Sona, tu plano incrível! Eu nem sabia que ela era pro Ligota! Hi! How are you? Foi tudo! Foi tudo! Sona conta pra gente, quando foi que tu descobriu que tu tem essa semelhança com a Rihanna? Bom, fã dela eu já era né? Eu já era fã! Desde de novo! No dia a dia as pessoas ficam dizendo que tem muita semelhança e de repente eu fiz um vídeo em casa aí coloquei nas redes sociais e assim... Bombou! Pessoal disse que aparecia! Pessoal disse que aparentava mesmo! 99% foi positivo! Enquanto dublava o pessoal ia comentando aí Pessoal faz o seguinte... Chega a câmera mais pertinho do rosto dela aqui eu queria que vocês de casa agora comentassem se realmente tem essas aparências aí com a cantora Rihanna Parece até a cor dos olhos é igualzinha né Marília? Parece mesmo! E o nariz achatado né? E o nariz achatado! Vamos fazer o seguinte... Tem umas fotos né comparando... Pessoal tá comentando aqui... Vamos mostrar umas fotos dela... É... Olha pra isso gente! Veja lá pra... Na esquerda... Aqui é Rihanna! Isso! Aqui é Rihanna! Aqui é a Judaína! Vem como parece! Essa é a foto que mais ficou parecida! Veja! Olha o olho! Mesma cor! Vai dando a opinião de vocês aí de casa! Vamos ver a segunda foto! Tem outra foto? Tem! Tem 42! Ah! É bom que tem pouquinha! Olha! Vamos ver a próxima foto! Olha essa gente! O olho é impressionante! É incrível! A semelhança né? O olho é incrível! Parece mesmo! Parece muito linda! O tom da pele mesmo! Parece também! O nariz! Pessoal do RF17 tá assistindo! É... Eu não trabalho vocês! Obrigado! Rosália Santos! O olho é impressionante né Beto? Igual! Galera! A da esquerda é a cantora Rihanna! Aqui é a Rihanna! Aqui é a Janaína de Brasileiros! Aqui é a Rihanna lá dos Estados Unidos! Vamos mostrar a próxima foto! Próxima foto da Rihanna! Olha isso! Galera vai comentando aí vocês! E Rihanna aqui tá parecendo aquela cantora de brega das antigas né? Que usava um lembrinho! Carina! Carina! Banda Carina! Felipe Rodrigues tá dizendo... Jana é muito mais bonita que Rihanna! Eita maluco! Vai sair daqui casada! É... Rosália tá dizendo... Meu Deus! Parece mesmo! Parece muito gente! Olha só! Rosália! Jan Batista tá dizendo que parece! E Carlos Pinetti também entrou aqui agora e tá assistindo! Vamos ver a última foto! A última foto pra gente ver e comparar se Jana realmente é a cara da Rihanna! Eita! Ela fez o look igual... Igual né gente! E foi o mesmo custo viu! O que custou aqui a produção de Rihanna! Foi o que custou aqui a dela! O mesmo dinheiro! Até o vestido! Até o mesmo valor! O mesmo valor! Ela teve que vender um rim dela pra poder fazer esse look! Então parece! Parece! Muito igual né gente! Muito igual! Ó! O pessoal que tá chegando agora da esquerda é a cantora Rihanna! E aqui nos nossos estúdios estão recebendo a da direita! A gente tá recebendo a da direita! Olha pra cara dela! Olha pra cara da sujeita! Cole tá dizendo o que ela trouxe! Olha o que ela trouxe! Foca na cara dela! Foca em mim! Eu sou de prazeres bebê! Eu dou o nome! E é uma versão Rihanna de prazeres! É Rihanna! É assim! É uma Rihanna bem popular! Bem popular! Lá de prazeres bebê! Quem mata um agora e amarra o outro pra amastar! Minha gente! Essa Rihanna é pesada! Ela é pesada mesmo! É! Sabrina tá dizendo! Meu Deus! Parece muito! Parece muito! Parece muito! Jandira Santos tá dizendo! Meu Deus! A xerox da Rihanna! Muito rica! Tá vendo? Você é descolorida! Você é perfeita! Obrigado Collins! Eu acho que é comigo isso! Jana tá dizendo! Impressionante a semelhança das duas! Cláudia Vasconcelos tá dizendo! Meu Deus! Tu passada de ferro! Então galera! O pessoal que for fã da Rihanna! Se alguém quiser pra contrato! Ah! Eu queria ela na minha festa! Meu Deus! Ela aparece muito pra tirar foto com meus convidados! Como é que faz Janna? Quer seguir o meu canal? Jana Rihanna! Meu Instagram! Jana Rihanna0311! Meu Facebook é Janaína Pessoa Matias! Vem vaziozinho! Curte lá gente! Compartilha! No Instagram é bem mais fácil! É Jana Rihanna! Rihanna0311! Ah! Ficou difícil viu! Jana Rihanna0311! Mas o povo sabe! Pelo amor de Deus! Tem quantos inscritos? Há seguidores no Instagram? Milhões! Milhões! Ah! Eu preciso da ajuda de vocês! Pra chegar mais! Pra chegar mais! Bacana! Jana! Vai aumentar! Pra 12! Jana! Milhões! Jana tu faz o seguinte! Tu vai ficar aqui nos nossos estúdios! A gente vai receber nosso próximo comitado! Nosso que? Estúdios! E depois nós vamos ter... Depois nós vamos ter... É... Um game! Tá certo? Você... Tá bom! Tá bom! Tá bom! Obrigado! Eu gostei do Jana! Valeu!